Bom, esse aí é o eixo de Curacovo. Olha só, observem, de novo, manobra de pinças, formação de uma saliência, alertamos que os russos iriam buscar marge ao reservatório de Curacovovski. Aí a operação é um pouco complexa, porque além de Curacovo ter muito edifício, esse reservatório é grande, mas não é pequeno não, é grande mesmo. E tem que fazer a operação de limpeza, porque o entorno dele estava todo minado. Então, só que tem o seguinte, não tem mais como dar reforços para as forças ucranianas. As rotas estão todas sobre controle de fogo, Russo. Então é uma situação muito ruim para as forças ucranianas, milhares de soldados ucranianos aí, ou evacua ou vão morrer. Ok, vamos à próxima. Curacovo, só para o espectador situar, fica ali, fica no sul de Donetsk, fica abaixo de Selidovo, ok? Fica no sul de Donetsk. Olha só, aqui eu consigo, para o que eu peguei esse mapa? Justamente, para o espectador do Canal Arte da Guerra poder dimensionar. Olha ali o reservatório, olha como é que a saliência ficou muito estreita para os ucranianos. Aí, aliada a isso, tem outra saliência se formando, que é a junção entre a área de Iuzi Donetsk, que é sul de Donetsk, com Japorizia. Então é uma situação muito ruim também, muito ruim, que é Velika Nova Zelka. Então é uma situação muito complicada. Até o inverno, os russos vão consolidar o sul de Donetsk, que é muito importante para os objetivos russos, porque sacramenta mesmo, de uma vez por todas, o controle do Mar de Azov, evitando no futuro, não se sabe, qualquer tentativa de ataque para se chegar ao Mar de Azov. Vai ficar inviável, além da libertação do Dombas, propriamente dito. E observem, como os russos controlaram as principais estradas, que margeiam o sul de Donetsk. Por isso que nós falávamos, a queda de Ogledar vai gerar um efeito dominó, de vários avanços múltiplos, com vários eixos de progressão, que foi o que aconteceu. Ogledar era a cidade fortaleza, que segurava para a Ucrânia, o sul de Donetsk. Com a queda de Ogledar, tudo isso se expandiu, e permitiu os russos irem, ampliando a linha de contato, formando justamente uma zona de segurança, a partir dessas estradas, que margeiam o sul de Donetsk. Isso aí gera um ganho de escala logística fenomenal. Fenomenal, para você formar novas cabeças de ponte, gerar mais sustentabilidade logística, e manter o ímpeto operacional das forças envolvidas. E é uma área que não é pequena, preciso aqui destacar, isso não é uma área pequena, de 10 km², etc. Então, esse aí é outro mapa, só para mostrar a característica do terreno, não é uma área densamente arborizada, é uma área formada por campos. O que era, o que tinha altura e circundante, já foi controlado, então fica muito facilitada a progressão no terreno.